Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, estou aqui em mais um vídeo Que vai vir de novo O canal da Natasha começou bem boazinha E pra quem não viu o outro vídeo Que eu não estava, gente É que a Natasha viajou, né? E ela pediu pra eu fazer alguns vídeos pra vocês Porque ela não gosta de ficar sem vídeo E estamos aqui no Plegger, estou aqui com a Juju E com a Mulena Que o canal dela vai estar na descrição Fala oi, Milena A Juju não tem canal Ela tinha, eu acho Não lembro, não sei, sei lá Não tinha canal Aê, gente Vamos lá pro mapa, então Gente, eu sou bem desagentada, obrigada Oi Então vamos lá Opa Vamos lá, né, gente Vamos ver quem vai ser o Plegger E se você quiser jogar O mapa vai estar aí na descrição do vídeo E o meu canal também vai estar aí na descrição do vídeo Oi Ah não, vai ter só o Plegger Vou ficar perto da Milena Que a Milena é Milena Você é Plegger Cadê vocês? Você é Plegger Você não é Plegger Você não é Plegger? Não confio em você Fala mais alto Sai, gente Sai, gente Sai, Milena Não, mas eu vou errar O quê? Bom, vai Ia, iai, iai, iai Bom, vai Meu Deus Eu não Plegger Nossa Olha a música A música, Milena Música Alguém tá subindo aqui Ah, uma Plegger tá subindo Uma Plegger tá subindo Uma Plegger tá subindo Plegger de trás Ai, Milena A Plegger tá subindo Milena A Plegger tá subindo Milena Música Eu não estou ouvindo vocês, estou acreditando que ia achar. Eu não gosto, porque eu gosto e ele não gosto, porque sou muito burra. Meu Deus, que parou com esse barulho, meu Deus. A menina é muda, tá, gente? De um lado ela parou de falar, mas eu sei. Eu quero virar a Pleg, gente. Pra quem não sabe, eu gosto muito de Pleg, eu gosto muito de... O que eu estou falando? Meu Deus, a Pleg está aqui do meu lado. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou a Mujer. Ai, não pode ir do lado. Sai, sai, sai. O que eu estou fazendo? Não, 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 não. Sai, menina. O que você está vendo? Eu não sou uma Pleg. Eu não sou uma Pleg. Eu estou fazendo isso. Ah! Meu Deus, ela é uma Pleg. Ela é uma Pleg. Eu virei Pleg. Já era. Morreu. A Mujer também. Por isso, falta a foto. E aí, ela passou. Vou pegar essa menina. É. Tchau. 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 O que o Ty e a Tac está falando aqui. Então. É bem normal, gente. É a vida. Erro de gravação. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus me. Ah não. A securedalecia aqui. E o que aconteceu? Eu gastei no tempo subir num prédio. Opa, que isso, Juju. Como eu não tenho que fazer isso? Aqui. Eu vou aí onde tá Eu sei já Eu acho que eu sei como soube aí, hein Aqui, Milena, vem comigo Ai, eu caí Eu caí Gente, não ligue para a minha retardadeza Tá, o meu tipo tá descarregando Outro erro de gravação Hoje tá um dia fantástico Hoje tá um dia fantástico Eu parei de andar Cadê você? Cadê você? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, não Eu não fui pega Então, gente, vamos para a próxima partida Então, gente, já começou a partida Depois a gente vai no outro escape Gente, a Milena saiu a minha impressão A Milena saiu a minha impressão Minha impressão Não, olha ali a minha impressão Eu vou ficar perto da minha impressão Eu vou ficar perto da minha impressão Ah, eu quero ficar perto da minha impressão Ah, eu quero ficar perto da minha impressão também Coffe, coffe Coffe, coffe da noite Calma aí Eu quero ficar perto da minha impressão O que? Eu vou me dar um beijo Caso o meu beijo não adiantem nada Mas tudo bem Tristíssimo Meu Deus O flag, o flag está perto de nós O flag está perto de nós Não me joga Gente, eu vou virar flag, tá? Gente, eu vou virar flag, tchau Eu vou virar flag Você foi virar flag? Gente, eu vou virar flag Tchau, eu vou virar flag Cadê? Isso, faz eu virar flag Isso, vai, vai Virei, virei Virei flag Cadê vocês? Cadê a bunda que estava ali do meu lado? Ai, buguei Ai, buguei Gente, gente Gente, play Gente, play é um jogo bem legal É bem louco É empolgante É o que? Gente, isso aqui está fazendo uma merda de chuva pequeno Obrigada Eita, quase buguei Eita, preu Cadê a menina? Eu não comprei ela ainda Olha a menina, olha a menina Tem uma menina aqui Falta uma menina Falta, acho que é A minha menina é aquela A minha cá, a minha cá Não é? Não é? Não pega a pegação Não pega a pegação Não pega a pegação Não pega a pegação Ai, não pega a pegação Por que você não está parado Como um recalhado aqui no meio? Gente, essa menina é hacker Ela está com tipo nele de mim Eu não Gente Eu sou hacker Não pode Claro que não Não dá Eu sou uma hacker Mentira Eu sei hackear o canal dos outros Mentira Essa menina aqui, olha Por que? Ela Ela? Não, ela não é hacker Ela só vai ficar um pouquinho mais É sério Ela não é hacker Já teve esses bugs Esse bug é muito chato Não, por que ela está correndo infinito? Aê Eu fiquei livre Eu mudei de cara Então, gente Vamos para a última partida Então, gente Vamos lá Para o mapa É morta amada Na vida Meu Deus Até agora A gente ainda não pegou Não quero que seja onde Eu quero que Eu quero ser Eu quero ser Flag Eu não gosto De ser o Sobrevido Sobrevido Não Tá longe daqui Não Tá longe Abre Você é sobrevimento Que ganha dinheiro Vai Você é sobrevimento Eu sou nem do meu bandido Eu sou nem do meu bandido Eu sou nem do meu bandido Para o de coro Ai, de coro Ah, o plague ali, o plague ali, o plague, corre, corre, juregui, corre, não, opa, corre, juregui, corre, opa, medo, Eu sei me esconder, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, eu não posso correr, acabou a manigua de correr, não, não, filho, eu vou virar plaga, eu não quero virar plaga, Gente, vocês vão ver no vídeo Eu apertei Eu apertei S Eu sou muito burra Ele tá perto de mim, eu apertei S Opa! Gente, a de joalhinha Não é meu povo Besta Nossa, todo mundo lá em cima Eu sei como seguir aí em cima, hein? Dois beijos Sem nada Sem nada Como é que sobe aí em cima? Como é que sobe aqui em cima? Opa! Calma, vem algo aqui Aqui atrás Eu não vi nada Eu tinha que ter que ir no ombro Sobe na cabeça das pessoas Cadê a minha cabeça? Eu sei que você ia me enxergar Não sei o que vai Ah, eu buguei Não Peguei Peguei Sai! Sai! Ai, que que é isso, gente? Gente, pega isso Gente, pega isso Gente, pega isso Uma virou flag Falta cinco Nós não vamos ganhar Perdemos Pra que é isso, minha jovem? Então, gente Vamos lá Para o final do vídeo Vamos ficar todos juntos Vem cá, meu lado Vem do meu lado, bunda Vem do meu lado, bunda Vem cá Ué Então, gente Esse é o próximo vídeo Se gostar do vídeo Deu seu like Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Obrigado.